Boa tarde a todos. Jorge de Almeida Lima e a fotografia como arquivo. Há um duplo sentido invencional nessa expressão, a fotografia como arquivo, que escolhemos tanto para assinalar a fotografia como arquivo visual dos diversos instantes da realidade, como, sobretudo, para enfatizar a presente abordagem de um acervo documental eminentemente fotográfico, que servirá de relato do esforço feito na Torre do Tombo para se recuperar a organização original da produção de Jorge Almeida Lima. Ou seja, para percebermos como esse fotógrafo estruturou o seu próprio arquivo. Em razão do pouco tempo disponível, iremos nos restringir ao essencial. Uma introdução, quatro capítulos e a nossa conclusão. Numa situação semelhante a de vários acervos fotográficos existentes na Torre do Tombo, o de Jorge Lima, um nome simplificado que ele usou preferencialmente enquanto fotógrafo, nos chegou o desprovido da documentação escrita conexa, como cadernetas de campo e outros apontamentos que sabemos terem exigido. Assim, o que veio realmente acompanhar os documentos fotográficos foi somente uma parcela das caixas comerciais de negativos de vidro que o fotógrafo reaproveitava para condicionar a sua produção e fazer as identificações dos conteúdos. Importa também esclarecer, previamente, que antes de ficar sob a responsabilidade da Torre do Tombo, esse fundo fotográfico passou pelas mãos dos descendentes de Jorge Lima, que o prepararam para a venda e a seguir pelas mãos de dois alfarrabistas e, depois ainda, por duas instituições. Nesse longo percurso, a vontade do autor foi muitas vezes contrariada, o que é possível comprovar mediante o exame dessas caixas remanescentes, que, aliás, foram também esvaziadas, nem sempre de maneira controlada. Nessa primeira imagem, vemos alguns dos formatos patronizados que Jorge Lima utilizou e que serão sempre referidos em centímetros. 18 por 24, que é a caixa maior, 13 por 18, 8 por 16, 9 por 12 e, finalmente, 8 por 9, a caixa menor. Vemos também o sistema de identificação dos conteúdos, isso é, listas autógrafas que ele colava nas tampas, bastantes vezes com as datas de produção e a indicação do formato dos chamados clichês, quer dizer, dos negativos utilizados. Finalmente, é importante informar que Jorge Lima aplicava às caixas uma alfabetação ou uma numeração que recomeçava a cada formato, deixando assim claro que ele considerava tais formatos como séries diferenciadas. Até mesmo essa alfabetação e numeração foram radicalmente alteradas a posteriori, dificultando quem hoje procura conhecer como seria realmente o arquivo de Jorge Lima. Vamos nos ater ao exame de apenas alguns dos grandes formatos, por nos proporcionarem imagens ampliadas e ideais para serem apreciadas numa iniciativa pública como esta. O procedimento de reutilização de caixas comerciais de negativos é a evidência que mais salienta o caráter pragmático adotado por Jorge Lima para o seu arquivo. A lista de identificação que vemos reproduzida reforça a convicção desse pragmatismo, ao nos revelar um sistema de arquivamento que ele adotava frequentemente. Com efeito, ao lermos os títulos que ele deu às imagens, verificamos que consistem numa miscelânea. Mendia a cavalo, que ele especifica que era um Antônio, Casa Lameiro, que ele comenta como muito boa, Rochedos do Cabo da Roca, A Zóia, Uma Zenha, Cavalo, Reynolds, Mão de Jorge Lima, Raio X, e repete alguns títulos, instalação CAI na tapada, exposição de fotografia, instalação de Jorge Lima e uma outra também dessa exposição fotográfica. Ou seja, o denominador não é uma temática unificada, mas sim o formato em comum dos negativos. É um critério, enfim, declaradamente prático, de acumulação, nas próprias caixas de fábrica, dos vários resultados do seu progressivo exercício de fotografar. Convirá a ter em conta que Jorge Lima, oriundo de uma família abastada, sempre se definiu como fotógrafo amador, um estatuto que o distinguia dos fotógrafos profissionais e dependentes do ofício. E, nesse sentido, ele exercia essa sua atividade por gosto e sem a premência das solicitações de uma clientela. É claro que isso deixava também a vontade para criar um sistema organizacional da sua conveniência, sem se preocupar com exigências de pressa para dar respostas. Vemos também nessa imagem três títulos riscados. São cancelamentos efetuados por um dos detentores subsequentes ao remover determinados negativos para outras caixas na tentativa de criar conjuntos temáticos, mas nem sempre registrando a indicação da caixa de origem. A esse assunto iremos voltar daqui a pouco. Eu gostaria só de observar que, dessa legenda, aí da imagem, que está no ecrã, a letra O é a alfabetação de Jorge Lima, e o 91 é a correspondência numa numeração contínua para todas as caixas que abstraíram os formatos e que foi atribuída por um dos alfarrabistas, mas que todos depois assumiram. Conseguimos resgatar o que foi retirado dessa caixa, restituindo-a virtualmente ao estado em que Jorge Lima deixou, razão pela qual valerá a pena olhar as imagens, pois uma das vantagens da fotografia é dar substância aos meros títulos escritos. Temos aí, então, o Antônio Mendia a cavalo, o fotógrafo relacionava-se com os Mendia, e o cenário talvez seja numa das propriedades rurais dessa família. A Casa do Lameiro é a casa natal de Jorge Lima e a sede de uma quinta familiar em São Domingos de Benfica. Essa imagem corresponde ao primeiro dos negativos removidos extemporaneamente. Temos essa bela paisagem marinha. Nessa azenha, as lavadeiras e as crianças humanizam a cena. O cavalo do Reynolds, o cavalo tem, na coxa direita, a marca do dono, ou seja, a letra R espelhada, gravada com ferro em brasa. A mão de Jorge Lima é uma imagem radiográfica da mão direita do fotógrafo com anéis no dedo mínimo. Comprova que Jorge Lima esteve sempre aberto às experimentações no âmbito da imagem. A instalação Caillet é uma bancada num dos salões do pavilhão de caça da Tapada da Ajuda, com exibição de batatas e outros produtos agrícolas pela firma parisiense Caillet Leclerc. Temos novamente a instalação. O Jorge Lima conservava as várias tomadas das suas fotos, geralmente com diferenças de luminosidade. Temos agora a exposição de fotografia e a instalação de Jorge Lima. São 21 provas legendadas pelo autor, mostradas numa exposição de fotógrafos amadores, inaugurada em 1899 na Sociedade de Geografia de Lisboa. Subsistem na torre do tomo os negativos de 18 dessas imagens. E essa imagem corresponde ao segundo negativo que foi removido dessa caixa. Temos uma outra imagem da exposição de fotografia e corresponde ao terceiro negativo que foi retirado. Relativamente às remoções de negativo por parte de subsequentes proprietários do acervo, trouxemos agora um exemplo mais expressivo. Porque nele se verifica também a operação inversa de acrescentamento, testemunhando assim uma verdadeira dança de trocas dos conteúdos das caixas. Novamente, são os três os títulos cancelados. Mas vemos também, no final, a lápis e numa caligrafia moderna, os acrescentos tardios que essa caixa recebeu, e sem indicação de onde vieram. Assim, um dos detentores subsequentes, forçando a criação de caixas estritamente temáticas, retirou a granja e o bom Jesus, substituindo-os, então, por mais um grijó e mais um gerês. Ainda em relação a essa caligrafia moderna, convirá explicar que junção do caldo e gerês significa a junção dos rios Calda e gerês, pois outro problema encontrado são as más transcrições dos títulos do autor. Apesar de uma frouxa afinidade pertinente ao norte de Portugal, a diversidade dos locais continua a nos indicar que o formato é aquilo que, de facto, une esse conjunto. Esta é uma caixa estreita que conteve, originalmente, apenas seis negativos. Ao olharmos agora as imagens, inclusive as que conseguimos repor, poderemos saber o que Jorge Lima efetivamente colocou aqui. Então, temos aí uma boa ilustração do velho Portugal rural, uma outra vaquinha, o hotel da granja, a estância baurear da granja gozou antigamente de muito sucesso, lembrando também que esse foi um dos negativos removidos. temos aí o mesmo hotel à traseira e é outro dos negativos que tiraram. No gerês, temos uma das atrações do Parque Nacional do Gerês e o Bom Jesus, essa imagem foi exibida também em 1899 naquela mesma exposição que já mencionamos. e esse foi o último nessa caixa dos negativos removidos. Os dois acrescentos que foram feitos não representam a caixa montada por Jorge Lima, razão de não serem mostrados aqui. Já abordamos o frequente sistema de arquivamento de Jorge Lima, mas isso não quer dizer que ele tenha se coibido de realizar reportagens fotográficas coesas que ocupavam caixas inteiras e isentavam-nas do caráter de miscelânea. Mesmo assim, a sua preocupação com a uniformidade dos formatos permaneceu presente. E relativamente a isto, trazemos um bom exemplo. Nessa caixa de 18 por 24 centímetros, inteiramente dedicada a Ode Velas, cumpre observar que Jorge Lima destaca, entre parênteses e baixo, a inserção que resolveu fazer de um negativo de 13 por 18 centímetros, alertando assim para a excepcionalidade dessa infração à regra que privilegiava o formato único. Terão sido casos como este que inspiraram os posteriores desrespeitos ao arquivamento de miscelâneas e a decorrente improvisação sistemática da já mencionada dança de trocas dos conteúdos. As imagens dessa caixa apresentam grande interesse, razão para que as vejamos agora. Temos aí o que Jorge Lima chama de palácio de Dom Pedro, que são, na realidade, os restos do antigo passo real de Ode Velas, que ruiu na década de 1920. É, portanto, um testemunho valioso. Temos aí um outro ângulo, essa cena dá-se num claustro chamado claustro da Moura em função dessa fonte que tem uma estátua com uma figura feminina. Temos aí o marmoiral. Com esse termo arcaico, Jorge Lima designa um memorial presumivelmente do século XIV que se supõe assinalar a passagem do corpo do então falecido rei Dom Diniz rumo ao mosteiro de Ode Velas onde foi sefultado. Temos, então, aí o aspecto do edifício do referido mosteiro já, então, transformado no Instituto Infante Dom Afonso, hoje conhecido como Instituto de Ode Velas. O segundo negativo guardado está deteriorado. Isso demonstra a vantagem de se terem guardado dois negativos. Temos aí um painel de azulejos com as armas reais de Portugal, o nome do Instituto e o decreto de criação. Novamente, a deterioração do segundo negativo, o que depõe também sobre uma permanência em depósito inadequado, naquele longo percurso que eu já me defini. E, finalmente, o negativo acrescentado por Jorge Lima, negativo 13 por 18, que é outro aspecto do antigo passo real e observem que um casal aparece na janela em arco. certamente, Jorge Lima quis tirar essa fotografia em função dessa janela em arco. Acabamos de ver uma situação em que a abundância de um referente geográfico congregou os negativos numa determinada caixa. É necessário, porém, evitar generalizações desse procedimento e usar também de alguma cautela, o Jorge Lima tinha singularidades no modus operandi de concorso e arquivo. Com efeito, pelo menos durante um extenso período de 12 anos, de 1905 a 1916, Jorge Lima residiu de forma esporádica ou permanente nas caudas da raiva. Na caixa que agora examinamos, fica explícita uma peculiar opção que ele podia retomar, ou seja, a de encabeçar a lista identificativa com uma data tópica a referir às caudas da rainha, mas a arrolar em seguida a maioria do conteúdo com localidades fora desse conceito. A começar por a tolguia, subordinada a Peniche, e chegando à Moreira, subordinada a Óbidos. No fim de tudo, encontramos realmente um solitário clichê relativo às caudas, mas trata-se de um inquestionável acrescento que, aliás, o fará emendar de 12 para 13 o total de negativos. Muito eventualmente, houve a sorte de encontrarmos, como aconteceu nesse caso, outras listas autógrafas no interior de caixas, representando em geral uma passagem a limpo que Jorge Lima fazia das identificações esboçadas nas respectivas tampas. É a esses títulos aprimorados, considerados como derradeiras decisões do autor, que damos preferência nas nossas inscrições aquilísticas. Exceto no que diz respeito ao negativo acrescentado, apontado como vem transversalmente na lista e não contabilizado no total, Causas da Rainha não significa, portanto, o local da captura das demais imagens, mas o quartel general, digamos assim, de onde Jorge Lima saía a Newt para as suas excursões fotográficas e para onde regressava, quando então talvez processasse em laboratório doméstico as suas fotografias. Enfim, é preciso estarmos atentos a essas situações subtis em que o fotógrafo nos passe uma mensagem confusa à primeira vista, mas que, sendo aprofundada graças a exemplos similares, torna-se compreensível. Acompanhemos agora, com recurso às imagens, o que Jorge Lima aqui tinha deixado de fato. temos uma sequência dessa igreja de São Bernardo, é a única igreja portuguesa dedicada a esse orado. Aqui temos o altar morre, a porta principal, observar como Jorge Lima procurava colocar o elemento humano na composição para dar ideia de proporção. na porta lateral, novamente, a figura humana para dar a noção de escala. Temos aqui esse capitel, junto ao capitel, há uma lápide com inscrição gótica relativa à construção do couro da igreja em 1466. Na igreja de Nossa Senhora da Conceição, na lista interna, Jorge Lima pôs asteriscos antes desse título, remetendo para uma observação final em que ele diz, este clichê está repetido, mas teve exposição demais. Aqui podemos ver o melhor resultado que ele obteve. temos o altar morre, essa igreja foi chamada também de Real Capela de Nossa Senhora da Conceição, temos aqui a fonte de Nossa Senhora da Conceição, observem que há um brasão no topo, Castelo Minas, os títulos nem sempre são claros, este talvez signifique Minas d'água numa encosta do castelo de Adolguia. Temos aqui o portão do Velho Palácio em Serra del Rey, Conselho de Peniche. O palácio era conhecido como Passo de Dom Pedro I. A igreja matriz na Moreira de Óbitos, essa igreja é dedicada a Nossa Senhora de Aboboriz. E finalmente a imagem de Caldas negativa acrescentado, mostra as pinturas de um tríptico da Paixão de Cristo do século XVI na igreja matriz de Nossa Senhora do Pópulo. Aquilo que mais esperamos tenha sido transmitido nessa nossa apresentação é a clara compreensão do caminho que temos vindo a trilhar, pois trata-se de um trabalho ainda em curso para o resgate da concessão original do arquivo fotográfico de Jorge Almeida Lima, com os benefícios suplementares de recuperar os exatos títulos formais das suas obras e as datas que ele teve cuidado de registrar. Dito em palavras mais simples, o que pretendemos é nos aproximar cada vez mais da verdadeira vontade do autor. 1.046 descrições arquivísticas do fundo Jorge Almeida Lima já podem ser consultadas no Digitar que catálogo em linha da Torre do Tombo mediante três passos elementares. Escolher pesquisa avançada como modalidade, escrever Jorge Almeida Lima no campo título e no fim clicar em pesquisar. Ou então mediante esse adereço eletrônico que abre diretamente o fundo. E obrigado a todos. Obrigado.